E aí pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Hoje a sua voz está melhor, né? Sim. Que bom, né? Está sarando já. Está tomando o seu emédio direitinho? Estou. Ficou com sono. Ficou com sono? E o remédio da sono. Da sono? Mas hoje já foi para a escola já, né? Então está melhorando. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fazer esse exercício aqui. São quatro frases só. É o Kakunin Doriru da página 67, tá bom? É, você que tem o livro, faça aí essas quatro frases e depois volta aqui para a gente fazer juntos. Você que não tem, vem aqui comigo, beleza? Então você que tem o livro, dá uma pausa aí. Bom, vamos lá. Leia o exercício para a gente. Sara, por favor. Como é que é? Opa, saúde. Muito bem. Então na linha vermelha, o Kadiki está com a linha vermelha, vamos escrever o Yomigana. Bom, leia... Opa. Leiam vocês aí essa primeira frase. Sabe como é que lê essa frase aqui? Você sabe, né, Sara? Sim. Então vamos lá, leia para a gente, então. Toshi Ue no Hito. Toshi Ue no Hito. Toshi Ue no Hito. Toshi Ue no Hito seria uma pessoa mais velha, né? Toshi Ue, ano acima, né? Então, se fosse uma pessoa mais nova, seria Toshishita. O Kanji aqui seria o Kanji de embaixo. Beleza? Assim, né? Toshi Ue, Toshishita. Pessoa mais velha, pessoa mais nova. Toshi Ue no Hito, pessoa mais velha. Toshishita no Hito, pessoa mais nova, né? Vamos para a próxima frase. Leiam vocês aí. Conseguiram ler? Vamos lá, Sara. O que seria isso? Seria um ano atrás. Itinem, um ano, né? Mai é antes, né? Antes ou à frente, né? Só que nesse sentido aqui dá, tipo, uma coisa que foi há um ano atrás. Eu tenho uma mania, que é errado, de quando tá esse Maia, que fala Maia, com I no final. Itinem, Maia. É, mas é Maia. Itinem, Maia. Essas coisas a gente vai corrigindo a nossa pronúncia, né? No japonês, né? É, é aquela mania que o brasileiro tem de, a coisa é com E, coloca I, principalmente final de frases, né? Ó, por exemplo, frases. É frases, né? A gente fala frases, né? Como se fosse I no final. Então, é, tomar cuidado que em japonês isso dá muita diferença na palavra. É, bom, vamos lá. Frase 2, é, frase 2, é um exercício 2 aqui, né? Frase 3 agora, né? É, leiam vocês aí. Você lembra como lês, Sara? Não. Não? Bom, vou te dar... Achei que sabe, então vamos lá. Vamos ver se você sabe. Sabia sim, ó. Certinho. Sei, se escreve sei, mas fala sei, né? Sei, nem, to, ao. Sei, nem, to, ao. O que seria esse sei, nem, to, ao? Você lembra, Sara, o que é a tradução? O ao aqui? Encontrar com o adolescente. O adolescente é um jovem, né? Encontrar com o jovem, acho que seria o mais correto, Mas, às vezes, usa a palavra sei, né? Também para o adolescente. Mas, o interessante é que toda vez que você encontra com alguém, Você precisa de uma outra pessoa. E toda vez que a ação é realizada com outra pessoa, Você tem que colocar a partícula to. Por exemplo, quando você fala, você fala com alguém, você fala, é, esse alguém, to, hanashi, né? Por exemplo, falo com a minha filha, musume to, hanashi, né? Seria mais ou menos assim, né? Toda vez que a ação precisa de alguém para realizar, o alguém, com alguém que você está realizando a ação, Você coloca a partícula to. Bom, vamos lá. Frase 2. Leiam vocês aí. Você percebe que é o mesmo cante, só que agora é uma leitura diferente. O que está escrito aqui, Sara? Aoi Umi. Aoi Umi. Aoi Umi. O que seria isso, Sara? É o, o, o mar azul. O mar azul. O Umi aqui é mar. E o Aoi é azul. Beleza? E acabamos a nossa leção de hoje. Já foi bem rapidinho. É alguma dúvida, Sara? Não. Foi bem, Sara. É igual essa palavra, sem nem mesmo. Para você é nova, né? É, ficamos por aqui, então. Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.